E aí galera, beleza? Galera, tudo bem com vocês? Eu tava um pouco sumido aí, mas eu tenho alguns projetos aí pessoais que eu tava focado e eu vou falar um pouco pra vocês disso aí, vou falar um pouco do mercado de criptos. Mas antes da gente começar, clica aqui abaixo, se inscreve no meu canal, clica no sininho pra receber as notificações, eu quero apresentar pra vocês também, eu vou falar pra vocês qual é o meu novo projeto, ele tem um pouco a ver com aquilo que eu falei pra vocês sobre se preparar na sua vida pessoal e ampliando seus investimentos. E é claro, continuar firme e forte no mercado cripto e se dedicando também a entrar no momento oportuno, não adianta você entrar no mercado e o mercado está como está hoje, né? A gente não sabe ainda até onde vai esse mercado pra baixo, eu acredito muito, como eu já falei pra vocês em vídeos anteriores, eu quero comprar o Bitcoin quando ele bater 15 mil dólares e deixar ainda a última parte pra quando ele cair abaixo dos 10 mil dólares. Então assim, eu não vejo grandes vantagens em ficar comprando e vendendo enquanto ele não der uma oportunidade que seja ideal. Que eu entendo que seria uma oportunidade ideal pra quem tá começando agora e pra gente que já estamos nesse mercado aqui. Pessoal, se vocês perceberem, nos últimos meses o Bitcoin vem oscilando e caindo ao longo do tempo aí, se vocês olharem ele tá caindo... Ó, eu vou entrar aqui no mercado, eu vou pegar o gráfico mensal do Bitcoin e aí eu quero falar pra vocês o que eu penso do que tá acontecendo e qual que seria a condição ideal pra que eu entrasse novamente no mercado. Pra quem, né, acha que eu, né, parei com o mercado de criptomoedas, está muito enganado, por quê? Porque eu ainda continuo focado, só de olho no mercado, esperando a melhor hora, tá bom? Não é porque eu não posto vídeo que eu continuo investindo no mercado, tá pessoal? Então vamos lá, se eu pegar o Bitcoin aqui no gráfico mensal... Ó, ele nos últimos meses, né, vamos dizer assim... Ele saiu aqui de 44K e tá em... Hoje, nesse momento, ele tá em 16 e 600, mas ele ficou muitos meses aí entre 18, 20... Recentemente, ele visitou a região ali dos 18 e voltou a cair novamente. Por que que eu não entrei, tá pessoal? Porque eu acredito que o Bitcoin vai cair... É... E como eu falei pra vocês, eu vou esperar ele numa... Numa condição melhor, na hora que chegar nos 15K... E... Quando ele chegar nos 15K, muito provavelmente eu devo entrar novamente no mercado. Com pouco, é claro. Por quê? Pouco. Porque se ele voltar a subir, eu tô dentro. E 15K é uma quantidade... É um valor interessante pro Bitcoin. Mas, tem grandes chances dele chegar nos... Nos... 10K, tá pessoal? Então, assim... É... Pra quem... Tá só observando... É... É... Fique atento. Por quê? Porque... Eu acho que o momento ideal pra você entrar é quando ele cair abaixo dos 15K. E é claro, entra com pouco... E aí, à medida que for caindo, você vai comprando mais. Por quê? Porque eu ainda acredito que o Bitcoin vai cair... É... Aí abaixo dos 15K, pessoal. Muitos analistas, muitos YouTubers acabam incentivando vocês, mas... É... Falando que tá na hora de comprar, mas não tá na hora de comprar. Eu acho que vale a pena esperar um pouco mais. É... Como eu falei pra vocês... E pela experiência que eu tenho... É... De 3 ou 4 anos nesse mercado cripto... Eu vou esperar ele cair e quero comprar Bitcoin. Vamos supor... Quando o Bitcoin chegar nos 15K, o Ethereum muito provavelmente vai estar... Quer ver, ó... Deixa eu só ver agora... Pra eu não mentir aqui e falar pra vocês... Vamos falar do Ethereum. Agora que o Bitcoin tá 16K... O Ethereum tá na casa dos... Vamos ver aqui se tava... Tá a 1.200 dólares, mas vamos ver aqui. Vamos lá. ETHUSDT. Vamos lá. Ó... Nesse momento, o Ethereum também deu uma subida... Tá a 1.176 dólares. Eu acredito que quando o Bitcoin cair pra 15K, o Ethereum vai cair abaixo de 1.000 dólares. E aí, pessoal, eu quero comprar... Começar a comprar Ethereum abaixo dos 900 dólares e o Bitcoin abaixo dos 15.000 dólares. Então, eu vou comprar um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho do Ethereum... E aí, pra finalizar, são três moedas que eu vou investir e vou ficar nessas moedas esperando o mercado voltar. Que é a moeda ADA, o SD... ADA, o SDT. São três moedas que eu vou comprar esperando o próximo ciclo. Bitcoin, Ethereum e a ADA. E é claro, como a ADA, hoje ela tá em 0.26 centavos de dólar, quando ela começar a cair aqui a 0.20, 0.18, eu também quero comprar Bitcoin abaixo dos 15, Ethereum abaixo dos 900 dólares e a ADA Cardano abaixo dos 0.20 centavos de dólar. Então, são as três moedas que eu pretendo investir pra esperar o próximo ciclo. Então, não vou comprar nenhum tipo de outras... Bitcoin, porque eu não quero meu dinheiro tão pulverizado. Então, eu vou focar no Ethereum, no Bitcoin e na ADA Cardano e esperar o que vai dar. Eu acredito que a gente vai se dar bem, até porque a ADA Cardano tem muita coisa que está pra vir aí da ADA Cardano e quando o mercado voltar, ela volta com tudo. O Ethereum. O Ethereum não é diferente, né? A segunda moeda do REN, que depois do Bitcoin é o Ethereum. Então, eu prefiro ficar numa moeda já consolidada e que não corra tanto risco. Não quer dizer que qualquer tipo de moeda não corra risco. Existe, sim, o risco. Por quê? Porque nós estamos inseridos no mercado de muita, mas muita volatilidade. Tanto pra baixo, agora na queda, quanto na alta, pra cima, quando o mercado voltar e tiver aquecido. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que passar pra vocês. Então, bora pro jogo da França e da Argentina. Sendo bem sincero pra vocês, eu vou torcer pra França e acredito que a França vai ganhar de 4x2 ou 3x1 da Argentina. Sou muito fã do Messi, mas eu acho que no contexto geral, a França ainda é melhor do que a Argentina. Tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.